Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo também. Aqui é o professor Sérgio, tá? O canal Solução Educar Prime. Essa é uma conversa de corredor que eu deveria ter gravado ontem. Estou lançando hoje, tá certo? Ontem eu estava realmente muito cansado. Conversa de corredor é para ser no domingo, para ser uma coisa muito tranquila, né? Então, vamos conversar hoje. E o tema bem atual, né? E é uma coisa que é bem capaz de cair na prova do Enem, é sobre o efeito estufa e a relação do efeito estufa, que eu vou explicar, com a nossa tragédia que a gente acabou de ter aqui no Rio Grande do Sul. Que segundo o governo, segundo o governo, foram umas 200 mortes. É, deve ter sido. Se o governo está dizendo, né? Nós estamos ficando num país que atualmente o que o governo fala é o que está certo. Isso me lembra coisas que aconteceram lá atrás, na minha época de faculdade. Lamentavelmente, eu confesso nesse vídeo. Eu não acredito em 200 mortes. Eu acho que foi muito mais gente. Mas, vamos tentar entender o que está acontecendo, tá certo? Vamos tentar. Eu, como sempre, tenho uma listinha, mas não é uma cola. Pessoal, fui criticado porque é uma colinha, não é uma colinha. Apenas uma lista para não esquecer de nenhum item. Antes de mais nada, eu também quero pedir para que vocês se deem um like e se inscrevam no nosso canal. Compartilhem com os amigos, tá? Porque a cada dia que passa, nós estamos melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Às vezes, a gente dá um tropeço aqui, coisa e tal, mas eu estou aprendendo como é que a gente pode fazer um vídeo cada vez com mais qualidade. E deem uma olhada nos vídeos anteriores, tá? Tá certo? Então, a primeira coisa a falar sobre efeito estufa é o que que é o efeito estufa. O que que é o efeito estufa? É, efeito estufa, para quem não sabe, o nome vem dessas estufas de jardim botânico, de lugares frios, que eles colocam um vidro, aí a luz passa, aquece as plantas ali dentro e o vidro impede que o calor saia. Então, o ambiente se mantém quentinho, mesmo num lugar frio. Por isso a gente fala efeito estufa, né? Essa é a lógica desse negócio, tá certo? Muito bem. O que que é esse efeito estufa em termos climáticos, né? Quando a gente acende um fósforo, liga um carro, queima carvão, queima lenha ou qualquer coisa que seja, a gente libera um gás chamado dióxido de carbono, CO2, tá certo? O dióxido de carbono vai para a atmosfera. A quantidade de dióxido de carbono não é nem lá tão grande, mas qualquer diferença está fazendo diferença. Porque o CO2, particularmente, ele tem um... ele retém o calor que é aquecido no solo. O calor do sol bate, eu fiz até uma figura ali atrás no quadro, né? O calor bate no chão, vai aquecer, vai liberar de volta infravermelho e esse infravermelho, né? Esse comprimento de onda é retido pelo CO2. O metano, que nós já vamos falar também, que é o CH4, ele também tem esse efeito, tá certo? Mas nós, particularmente nós, liberamos muito CO2. Indiretamente, também liberamos metano. Como é que a gente libera metano? Ou em exploração de petróleo, a coisa é cada vez mais rara você liberar metano para a atmosfera, poderia acontecer, mas é... gado libera muito CO2, tá? Plantações de arroz também tem o efeito de liberar CO2, tá? Então, é necessário... desculpe, metano, né? Plantações de arroz. E quando você vai queimar, você queima os restos de qualquer coisa, está liberando CO2. O metano, ele é 30 vezes mais... ele tem mais calor do que o CO2. por incrível que pareça, tá? Isso daí é o efeito que é as coisas, tá? Não sou eu quem falo. O laboratório fala isso. Eu não tô dizendo nada disso. Já no século XIX, um químico chamado Arrhenius, ele já tinha ponderado sobre a possibilidade de haver um efeito estufa por causa do CO2 e do metano, tá certo? Então, bom, vamos continuar aqui o que acontece. Além desses gases de efeito estufa, nós temos o efeito causado pelas plantas, tá certo? Pelas nuvens. O reflexo da luz nas nuvens faz com que a luz do sol não chega no solo e isso causa um abaixamento da temperatura, tá? É um efeito contrário. Também a forma de óxido de enxofre também tem esse efeito, tá certo? Então, você tem um efeito de reflexão e um efeito estufa, o qual faz com que a gente é o clima na nossa atmosfera do jeito que ele é, tá? Os modelos meteorológicos não é uma coisa que me diga exatamente respeito, porque é como o que que vai acontecer, o efeito da Antártica, na corrente disso, corrente daquilo, mas particularmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a explicação do que que aconteceu, mas isso tá ligado diretamente ao fato de que a atmosfera tá mais quente. A gente tá vendo verões mais quentes, invernos não tão frios ou mais curtos, né? E isso tá ligado. O gelo, o gelo tá derretendo nas geleiras, etc, etc. Isso aí tá amplamente divulgado, eu não preciso falar, né? Bom, existe um efeito também que é a fuligem na neve. As nossas indústrias liberam fuligem. Essa fuligem, ela fica na neve, né? Ela vai, de alguma forma, se despeça na atmosfera e acaba se depositando na neve e a fuligem é escura. Então, a neve, em vez de refletir, neve nos polos, né? No Ártico, na Antártica, em vez de refletir, nas montanhas também, em vez de refletir a a luz, ela absorve. Isso daí aumenta mais ainda. É um outro efeito causado também pelo modelo de Revolução Industrial, particularmente a primeira e a segunda Revolução Industrial. Vejam os vídeos no nosso canal sobre Revolução Industrial. Nós temos um vídeo sobre a primeira, tá? E, inclusive, é o primeiro, primeiro, primeiro vídeo nosso. Procurem lá, tá muito bom, tá muito bom o vídeo. Bom, e então nós temos um efeito global hoje, causado por causa desse excesso de CO2 na atmosfera, tá? Que tá aquecendo o planeta. Aí tem um outro efeito que é, que ocorre por causa disso. É que tem muito metano, muito metano que tá, tá dentro do gelo, particularmente na Sibéria, no Canadá, no fundo do oceano, tá? E quando esse gelo aquece, derrete, esse metano é liberado. Esse metano, ele vai ficar na atmosfera por cerca de 10 anos, é estimativa. O... Então, é... Você liberou o CO2, aumentou a temperatura do planeta, tá liberando agora metano, né? Metano, não é mais o dióxido de carbono, metano que tá vindo também. E aí tá tendo um efeito bola de neve que... Alguns dizem que a gente ainda tem tempo, outros acham que a coisa já desandou. Então, é basicamente isso. Isso é que tá aumentando a temperatura do planeta. Existem outros vídeos que falam sobre isso e... Ah... Bom... Aí vem o problema que a gente tem aqui da... das nossas termelétricas. Nós temos... Nós usamos uma parte da nossa matriz energética brasileira. Dicas de passagem, na minha modesta opinião, e eu já falei sobre fontes de energia, é... É totalmente desnecessário. Poderia ser trocado, tá? Mas só que lá em Brasília, eles resolveram manter as termelétricas, passaram isso em lei, até não sei quando, e botaram o imposto sobre placa solar. Você tem contato com o seu constituinte, seu deputado federal, escreve pra ele, pro seu senador, e diga, olha, a gente tá acabando com o planeta em geral e em particular estão acabando com o Brasil também. Aí é mais ou menos isso. Agora, o pessoal da termelétrica tem que entender que você pode substituir a termelétrica pela carboquímica, que tem seus problemas também. Não é sem problema. Eu tenho, inclusive, um vídeo sobre isso. Mas é melhor do que a gente queimar o... Queimar o carvão. Como a gente faz aqui no sul. Que a gente já tem várias termelétricas, que queriam instalar mais. Eu acho que agora já não querem mais. Né? Então, o problema todo tá ligado à emissão de CO2. O CO2 tá fazendo com que se emita também, junto com isso, o metano que tá lá no chamado hidrato de carbono. Já no gelo. Que o gelo tá indo embora. É impressionante. Tem lago na Sibéria que você põe um... Tá saindo bolha, você põe um fósforo ali, sai chama. Porque é metano que tá saindo. É uma coisa impressionante que tá acontecendo isso. Isso é uma coisa que a nível global o planeta não tá acostumado. A não ser que haja queda num asteroide ou alguma... Um monte de erupção vulcânica. Não é o normal. Não é o normal nosso. E num espaço de tempo relativamente muito curto. A revolução industrial tem o quê? 200, 250 anos. Então, e a gente tá cada vez mais. O pessoal que lida com isso sabe disso. Só que a questão é se eles estão muito afim de quererem parar com isso. Aí vem aqui o Rio Grande do Sul. O que que aconteceu no Rio Grande do Sul? Pelo que eu entendi do modelo, mas isso tudo tá ligado ao aquecimento global. Tudo tá ligado. Tem o tal do El Ninho, que fez uma corrente de gás cheio de umidade, né? De vapor d'água, de nuvens, passando exatamente em cima do Rio Grande do Sul. Aí uma frente quente que parou em cima do Brasil, exatamente na fronteira dessa corrente do El Ninho. E aí vem uma frente fria que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Exatamente sobre a... praticamente sobre a Serra Gaúcha. E a Serra Gaúcha, 30%, qualquer coisa assim, todos os dias vão desaguar ali naquele lugar que o pessoal chama de Guaíba. Que uns dizem que é rio, outros dizem que é lago. Que depois sai na Lagoa dos Patos, que sai pro oceano por um canalzinho pequeno. Então, o que que aconteceu? Toda a água que desceu daria pra fazer com que ficar o Rio Grande do Sul ficasse com quase um metro, um Rio Grande do Sul inteiro. Inclusive aqui onde eu moro, que não teve esse problema. Mas ficasse o Rio Grande do Sul inteiro com uma camada de um metro de altura de água. Agora imagina essa água toda descendo pra um lugar só, relativamente pequeno. Mas o fato de que definitivamente, né, aí fica por conta de lerem o noticiário. Eu não quero entrar. Mas é os problemas que o próprio governo criou com comporta, com isso, com aquilo. E mais o fato de que dizem que eles estão fazendo de tudo pela população. Tomara. A gente tem que acreditar, né? Estão fazendo de tudo pela população. Muita gente ficou sem casa, muita gente morreu. Ninguém sabe quantos morreram. Provavelmente nós não queremos saber. O governo, aparentemente, não quer divulgar os números reais, aparentemente, porque o sujeito morreu de qualquer outra coisa, assina aqui. Isso tudo está denunciado na internet. A gente fica apavorado vendo isso, né? Eles querem colocar que foram 200 mortes. A gente vê a quantidade de entulho. Eu fiz uma estimativa a isso. Isso daí dá algumas explosões. É como se tivesse ocorrido algumas explosões atômicas aqui. Pela quantidade de entulho que tem aí, por aí. Tem cidade que foi arrasada, né? O Dourado do Sul foi arrasada. Aí a pessoa vem falar que 200 mortes. Tomara. Olha, sinceramente, tomara que não tivesse tido nenhuma morte. Tomara. Mas é difícil a gente acreditar nesse negócio. Pode ser que sim. Tomara. Tomara, viu? Viu? Eu acho que se a gente for um país sério, tem certos políticos aí que deveriam ir para casa. E a gente botar outras pessoas num lugar. Mas isso fica por conta de cada um. Eu prometi que eu não ia falar em política aqui. Eu estou apenas falando de uma situação. É uma situação que atingiu o Estado. Atingiu duramente, está certo? Como pode ser visto na televisão. A gente não sabe quanto tempo vai se levar para o Estado do Rio Grande do Sul recuperar. Então, é isso. A relação entre o aquecimento global, que é causado pelo CO2, que tem... O ser humano está causando isso pelo metano, que é indiretamente pelo CO2 que está aquecendo e também diretamente pelo homem, por causa de criação de gado e também plantação de arroz. Arroz também causa metano. Mas não é tanto não, viu? Eu quero minimizar isso. Mas existe uma relação entre certos tipos de plantação e metano. Outro problema mais sério mesmo é o CO2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar para renováveis, que inclusive já são mais econômicas. A não ser que o pessoal lá em Brasília coloque mais imposto sobre as placas, coloque lei. Eu não sei. É que a gente vê tanta coisa aí na internet que a gente fica um pouco sem saber se é verdade ou não. Que na lei de renováveis, eles colocaram lá, deixando, não, vamos manter as termoelétricas. Então, se o arraso que houve em Porto Alegre e em outros lugares do Rio Grande do Sul ainda não é um alerta para esses políticos, eu não sei o que mais vai ser. Aparentemente, está tudo muito bem. Está certo? Eu, novamente, aqui aproveito para dar meus sentimentos para as famílias de quem perdeu alguém. Muita gente ficou sem casa. E todas essas coisas que aconteceram, está certo? Eu não vi, eu não vejo que esteja havendo uma atitude mais concreta das autoridades. A gente vê isso na internet. Felizmente, até agora, a gente ainda tem liberdade de expressão para poder falar essas coisas, tá? E eu acho que deveria ser dada uma atenção maior. Porque o Rio Grande do Sul é um grande estado, tem uma grande história, uma economia pujante, um povo trabalhador, e a gente não merece esse descaso, me desculpe, tá? Que está acontecendo. Eu estou colocando a minha opinião como cidadão, tá certo? Daí eu gostaria de dizer, claro, que isso aí não é a opinião do canal Solução Educar Próxima. Eu botei o quadro lá, né? O sol, aí as nuvens refletem, ou então ele desce e fica batendo, fica ali para ficar mais legal uma coisa, tá? Bom, se você gostou do vídeo, tá bem, deixe seu like, tá? Isso aqui é uma conversa de corredor. Por favor, se inscreva, tá bem? Nós estamos precisando de inscrições para o canal crescer. Vai ter mais vídeos agora, um atrás do outro. Vídeos para o Enem. Esse vídeo é um vídeo para o Enem, tá certo? Porque é um tema bem atual. Aquecimento global e a tragédia do Rio Grande do Sul. É coisa que pode cair até em redação ou qualquer coisa assim. E podem perguntar isso em física ou química, alguma coisa. Química ambiental, né? Na parte de geografia. E também compartilhe com seus amigos, tá bom? Aqui é o professor Sérgio, tá? Esse é o canal Solução Educar Prime. Eu estou um pouco, talvez, um pouco triste porque eu estou falando desse tema que me aborrece, tá? E uma boa semana para vocês. A gente vai estar botando mais vídeos ao longo dessa semana. E agora, nos próximos dias, se Deus quiser, bastante vídeos. Tudo ligado a Ensino Médio e Prenem, tá bom? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau.